Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Hoje eu estou com o Marcos e a gente vai fazer o jogo do dado pra ver em qual super-herói a gente vai se transformar, né Marcos? Tchoca! Tem o Thor, tem o Hulk, tem o Iron Man, tem o Spider-Man, tem o Batman e deixa eu ver qual mais tem... Temos o Superman! Esse daqui é o dado que a gente vai usar, tem o Spider-Man, o Batman, Iron Man, Thor e o Hulk. O jogo consiste no seguinte, a gente vai jogar esse dado e o super-herói que aparecer aqui a gente vai ter que se transformar hoje. Quem vai jogar o dado primeiro? Eu ou você? Você? Uhum. Certeza? Tá preparado pra se transformar no super-herói? Sim. Quando eu falar, hein? Se prepara. No 3, no 2. No 1. Go! O que é isso? O dado voou aqui pra trás. O que é isso? Iron Man! Você vai ter que se transformar no Iron Man. Você está preparado para se transformar no Iron Man? Primeiro a surpresa. Surpresa? Sim. Quer que eu faça uma mágica? É isso? É isso, vai. Você está preparado? Sim. Muito pouco. Surpre 40, 60, 60, 40. Então fica parado aí, hein? Está preparado mesmo? Espera aí, espera aí que eu vou fazer a mágica. Salabim, salabim. Te transformo no Iron Man. Agora é a minha vez de jogar o dado. Qual super-herói será que vai cair pra mim? Marcos, agora é a minha vez. Tá bom. Eu estou preparado. E você está preparado? Para eu estar preparado para estarmos preparados? O que? Deixa eu ver de novo. Hulk, Superman, Iron Man, Thor, Batman, Spider-Man. Vou jogar. Eu acho que você tem que jogar muito alto. Eu tenho que jogar muito alto? É, mas eu sei que eu sei mesmo. Lá no teto? Eu acho que se eu jogar assim, eu acho que você está ligado. Vou tentar então. O Max falou para jogar muito alto. Quer dizer, o Iron Man falou para jogar muito alto. 3, 2, 1... Go! Já! Spider-Man! Yeah, baby! Agora é a minha vez de me transformar. Não sei se eu estou muito preparado ainda. Mas vamos lá. Salabim, Salabanha. Me transformo no Homem-Aranha. Oh! Agora sim a gente é a minha equipe. Tchau, cara. Você sabe soltar teia de aranha? Aranha? Não, eu não sou municipal. Eu sei soltar teia de aranha. Fica olhando. Você viu isso? O que você achou? Vou tentar uma batalha. Você quer fazer uma batalha? Eu vou tentar. Contra eu? É o Versus. É o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. E você é o Homem-Aranha. Versus. E o Homem-Aranha é o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha é o Versus. Fazer um Versus? Eu vou fazer um Versus. Você está preparado? E o Homem-Aranha é o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha é o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha é o Homem-Aranha. O que é isso? Easy Se você chegou até aqui, lembra de deixar um like agora no vídeo E compartilhar esse vídeo no botão que tem aqui embaixo Se você gostou mais do Homem-Aranha ou do Iron Man Quem foi que ganhou essa batalha? É o Homem-Aranha ou o Iron Man? Você já viu, eu sempre ganhei, foi eu Você sempre ganhou, né? Hoje não foi o meu dia A gente vai ficando por aqui Um beijo, um abraço Fui! 3, 2, 1, já! Easy!